Na tarde desta sexta-feira, o Colégio Clarice Lispector de Rolim de Moura deu início à décima edição da Copa Áurea Nogueira Machado de Novos Talentos. Por alguns meses, os alunos treinaram e se prepararam para competir na modalidade de handball. Os atletas que nós temos hoje, já em categoria adulto, muitos acabaram começando nesta Copa. Então, eles começam na categoria de sete anos, oito anos, vão desenvolvendo, nós vamos vendo os talentos para que possam fazer parte das equipes e para as crianças, o momento também de diversão, o momento de descontração, estar junto com os amigos, a parte de socialização, acaba ajudando muito e pegar o gosto por uma prática esportiva. Nós temos o pré-mirim, que vão ser as crianças que nasceram no ano de 2011 e 2010 e a categoria mirim, para as crianças que nasceram em 2009 e 2008. Até essa idade não dá uma diferença física tão grande se tratando de handball. Então, nós seguimos o projeto da CBHB, que é o mini-hand, que é o goleiro, mais quatro jogadores de linha e com algumas regras adaptadas. Então, como no mini-hand da CBHB também acaba sendo misto, nós acabamos optando pela equipe mista aqui. Hoje a gente vê, assim, é uma luta muito grande em cima de sedentarismo, obesidade e tudo mais. E hoje tem muitos meios, assim, que cativam muitas crianças. Celular, TV, computador, videogame. Então, você implantando já nesta categoria, a criança já começa a desenvolver o gosto pela atividade física e ela acaba tendo uma chance menor de acabar virando um jovem, um adulto sedentário e vai e pega o gosto pelo esporte. Às vezes pode não seguir no handball, mas pegou o gosto pelo esporte, atividade física e isso acaba pode contribuir para que ele não tenha problemas de saúde futuramente. A dona Áurea foi uma professora minha no interior de São Paulo, eu fui estagiário dela. Eu aprendi muita coisa com ela, tanto parte técnica dentro dos esportes, quanto a parte ética, a parte moral, a parte de postura de um profissional. E em 2011 surgiu a possibilidade de a gente fazer a Copa. De início, eu não imaginava que fosse tomar uma proporção tão grande a Copa da gente chegar na décima edição. E eu achei muito justo, assim, fazer uma homenagem a uma professora que foi tão importante para mim. Então, a gente está fazendo essa homenagem, está seguindo essa competição. Ela, inclusive, quando nós fomos campeões brasileiros em 2014, em Londrina, ela se deslocou de São Paulo até a cidade de Londrina, acompanhou a competição das meninas, ficou junto com as meninas. Então, ela também tem um carinho muito grande e o sonho dela é poder vir numa dessas edições aqui para a Rondônia. Além do handball, o Colégio Clarice também oferece o balé e a dança. Tudo isso para os pequenos mostrarem todo o seu potencial. João Vinícius, aluno do quarto ano, conta como foi a sua participação no último campeonato que a escola realizou. E fala da sua alegria de estar participando desta vez. A gente fez uma Argentina, a gente vai jogar Copa Rádio, a gente fez um desvilho aqui na cidade de Londrina e Boro. Daí a gente ganhou, a gente ganhou o time e o time jogou, jogou bem bastante. Daí a gente ganhou o time, daí a gente suspeitou. Daí a tarde de manhã e a tarde de noite, todo mundo foi na Argentina. Daí todo mundo ganhou, todo mundo ganhou.